Yuri, enfim, veio a primeira vitória, queria que você falasse antes das outras questões, né? Sobre esse jogo contra o Fluminense, que influência tem isso numa possível arrancada do Havaí? E também, em parte, o Flamengo sobre a sua atuação. Cara, acredito que veio pra trazer uma energia positiva, né? Uma confiança a mais ali dentro do vestiário. Veio na hora certa, eu acredito. Daqui pra frente, a gente vai ter um pouco mais de confiança nas jogadas, no que a gente for fazer no decorrer do campeonato, pra poder tirar o Havaí dessa situação. A tua atuação? Cara, fico feliz de poder atuar. Vim de uma sequência de lesões aí, um tempo atrás, e tô feliz de ter poder atuado novamente, os 90 minutos, e ter feito... Pô, poder ter sufrido o pênalti, fiquei feliz. Aquela lance do pênalti ali, como é que foi? Descreve pra gente, você foi naquela jogada, naquela bola, né? Enfiada dentro da área, tentou dar uma puxada e aí veio o carrinho. Sim, a bola foi enfiada por linha de fundo e... Ali, na verdade, quando eu cheguei na linha de fundo, eu vi que não dava pra cruzar. Vi que o campo também estava acabando e tentei puxar com a perna direita pra poder cruzar de canhota. E logo quando eu vi que ele vinha dando um carrinho, eu esperei pra ver se ele podia encostar e acabou fazendo o pênalti. E aquela demora pra marcação do pênalti e tal? Cara, isso aí a gente já tá meio que se acostumando, né? Tá virando um hábito ter essas demoras do VAR e a bola acabou que não saiu. E logo depois que teve a parada, o juiz foi olhar o VAR. Cara, como é que é essa questão de voltar a ter confiança, aquela ansiedade que tinha pela vitória, que me venceu? O vestiário é outro, o ambiente é outro, o papo é outro. Como é que é agora? Sim, cara. A gente fala, né? A gente até fala que depois da vitória, até pra respirar o ar dá uma mudada, a gente sente mais leve e mais confiante. Então daqui pra frente a gente tem que continuar nessa pegada, nesse foco aí de tentar buscar os resultados nos jogos. O pessoal tá sorrindo mais nos bichares, tá rolando piada melhor agora, todo mundo conversando melhor. Sim, o clima tá mais descontraído e isso aí é o que é importante, ter essa confiança novamente. Na questão de tabela, o que muda realmente na prática, a questão dos três pontos, apesar da distância pro primeiro time fora da zona de rebaixamento ainda ser considerável? Sim, a gente sabe que tem uma distância considerável, né? São dez pontos para o Cruzeiro e... Mas ajuda, né, cara? Esses três pontos aí acaba que dão uma animada na galera. Então a gente tem que ter focado de cada jogo, buscar mais três pontos fora de casa e voltar a fazer pontos. Não tem jeito. E agora pela frente o líder, o Flamengo, poderoso nessa temporada, várias contratações, enfim. E também tem a questão de jogar fora da ressacada. Como equacionar tudo isso e tentar beliscar pontos diante do líder? Cara, eu acho que dependendo de fora ou dentro de casa a gente tem que fazer o nosso melhor. Então a gente vai treinar bastante essa semana, mesmo que seja o Flamengo, que seja líder, a gente tem que ir para buscar o nosso objetivo que é a vitória. Júlio, você chegou a ser titular, né, do time do Havaí. Ficou um bom tempo fora, teve boas atuações. E agora você está retornando de novo, mesmo com a lesão do Léo. Como é que foi esse trabalho nesse período, apesar das lesões, mas retornar aí como titular e com a confiança do novo treinador? Cara, foi um trabalho em silêncio, né? O que a gente fala, a gente tem que trabalhar duro, se manter focado que uma hora a oportunidade vai aparecer. Então, trabalhei bastante esse tempo que eu tive fora, para quando a oportunidade aparecesse eu pudesse usar da melhor maneira. Yuri, te perguntar, você acha que a forma com que o Valentim jogou contra o Fluminense, você acredita que tem que ser mais ou menos desse jeito que o Havaí tem que jogar contra o Flamengo? Um time reativo, um time que está esperando um contra-ataque ser encaixado. Seria mais ou menos dessa forma que tem que jogar contra o Flamengo? Cara, eu acho que a gente tem que fazer um jogo de segurança, como ele sempre pede para a gente ter segurança na hora da saída, ter segurança e calma para poder ficar com a bola ali na linha da frente. E eu acho que se a gente fizer o que a gente fez e melhorar alguns aspectos que a gente teve, eu acho que a gente pode ter grandes oportunidades e grandes chances de sair com uma vitória lá. Claro que a torcida teria o objetivo agora, queria jogar em casa, mas pela questão até do desempenho fora de casa, Maracanã, pode ter um lado positivo de ter mais um jogo fora de casa, quem sabe uma pressão que não é tão grande? Cara, eu acho que isso é relativo, porque dentro da nossa casa a gente tem a força dos nossos torcedores e isso, querendo ou não, nos incentiva. Claro que a gente vai jogar fora, se for falar por causa da vitória que a gente teve fora, ficaria fácil falar que é mais bom, não é que é mais bom, mas fácil jogar fora, sem a pressão da torcida também. Mas eu não penso assim, com o nosso torcedor apoiando, acho que fica mais fácil. Bom, Yuri, não sei se é algo novo para ti, mas você fez uma boa pontuação no Cartola, como é que foi a conversa, o pessoal te mandou mensagem, familiares, os amigos em relação a essa pontuação? Os amigos mandaram sim, eu não jogo e acredito que muita boa parte da minha família também não. Mas, tipo assim, alguns amigos mandaram, isso aí para mim não gera muita alegria, porque o que é importante é a vitória, cara. Eu fico feliz, a gente pode chegar no hotel depois de uma vitória que a gente teve e poder descansar com aquele pensamento positivo que a gente conseguiu realizar, que a gente foi fazer. Mas é bom estar na seleção da rodada? Claro, é importante, é importante estar nessa seleção, mas acredito eu que o mais importante é ajudar o Havaí a sair dessa situação. Tchau, tchau.